Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, conforme ele tenha prometido, mas aqueles que creem na sua Palavra. Somente os que creem recebem. Se não crer, não adianta que não recebem. É a mesma coisa. Você vai no médico. E se você não confiar no médico, se você não acreditar na Palavra do médico, como é que você vai poder ser ajudado pelo médico? A mesma coisa é com o Senhor Jesus. Se você não crer na Palavra dele, se você não colocá-la em prática, não vai adiantar nada você acreditar nele. Então, é isso que tem que ser bem compreendido. Porque as pessoas falam, ah, ora para mim, bispo, ora para mim, ora para isso, ora para aquilo. Tudo bem, orar é o fácil. Difícil é obedecer a Palavra de Deus. Difícil é praticar a Palavra de Deus, que é a fé que agrada a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, eu queria que você soubesse que todo o ministério do Senhor Jesus aqui na Terra foi assim. Ele se dividia em três partes. Ele curava os enfermos, libertava os oprimidos, ressuscitava mortos. Ele fazia os milagres que as pessoas necessitavam. Porém, ele fortalecia muito mais as suas ideias, seus pensamentos, os seus ensinamentos. Ele procurava abrir o entendimento das pessoas, trazendo a palavra certa, que vai fazer as pessoas permanecerem por toda a eternidade. Ele não procurava apenas aliviar as necessidades, os problemas das pessoas, por um momento, ou só durante a vida aqui embaixo na Terra. Acima de tudo, Jesus se preocupava com a alma das pessoas. Ele se preocupava profundamente com a alma das pessoas. E essa direção que ele tem dado para nós. Nós estamos preocupados com a sua alma. Porque quando você sente dor, quando você sente dor na carne, no corpo, é a sua alma que sofre. Quando você tem problema de depressão, é a sua alma que está sendo sufocada pela dor. Como nós vimos ontem, aquela professora disse a dor da alma é infinitamente pior do que uma dor de dente. Então, Jesus cuidava das almas. Ele cuidava da alma. Ele queria cuidar da sua alma. Porque uma vez, você tendo a sua alma livre, uma vez você entrando, entrando no reino de Deus, você dando entrada no reino de Deus, que começa aqui na Terra, o reino de Deus é aqui na Terra, para aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que são sujeitos aos ensinamentos do Espírito Santo. Então, estes que estão submissos à voz do Espírito Santo, estes começam a viver no reino de Deus, aqui na Terra. O reino dos céus é quando a pessoa passa para a eternidade. Então, ela deixa o corpo aqui, a sua alma descola do corpo, e ela vai para os céus. Mas, eu queria que você entendesse bem que essa não é uma teoria pessoal, não há doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus, é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. Veja o que Jesus fala quando ele diz respeito aos espíritos imundos, ao reino de Deus, quando ele fala, quando ele fala como nós devemos encarar aquilo que ele chama de reino de Deus. Por favor, coloque aí o texto. Ele diz assim, se eu expulso os demônios, se eu expulso os demônios, quem são os demônios? Os demônios são anjos decaídos, anjos que foram rebeldes lá no céu. Eles se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença de Deus. E aí eles vieram aqui para a terra e bagunçaram tudo aqui quando o homem caiu no pecado. Então, esses anjos decaídos, que são os demônios, que são os espíritos imundos, eles caíram em depressão, porque perderam a oportunidade de viverem na presença de Deus. Eles perderam o estado original deles, que eram anjos puros, santos, mensageiros de Deus, instrumentos de Deus. Então, esses anjos tornaram-se demônios. Então, quando eles se tornaram demônios, eles se tornaram demônios justamente por serem a própria depressão. Então, eu sei, eu tenho certeza que os demônios vivem na depressão. Eles urram com depressão, porque perderam. Você sabe que a depressão se dá por causa de uma perda. A pessoa perde alguma coisa, imediatamente ela fica deprimida. Ora, Jesus disse, se eu expulso os demônios, quer dizer, os espíritos obsessores, os espíritos de depressão, pelo Espírito de Deus, se eu expulso, os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, enquanto a pessoa mantiver um espírito possessivo, um espírito de ódio, de injustiça, de sujeira, de imundícia, um espírito de sofrimento, de dor, de angústia, um espírito de ódio, um espírito de preconceito, esses espíritos que promovem o preconceito contra o trabalho da Igreja Universal e contra outros tantos preconceitos, preconceitos contra os homossexuais, preconceitos contra os negros, contra os pobres. Existe uma série de preconceitos que o mundo todo, os preconceituosos impõem aos sofridos, aos que sofrem, que gemem. Então, quando Jesus expulsa o espírito da depressão, do preconceito, do ódio, então, a pessoa se vê livre do reino de Satanás e entra no reino de Deus. Claro, ela entra no reino de Deus quando ela faz essa opção, porque, mesmo livre dos espíritos imundos, muitas pessoas não querem o reino de Deus, querem continuar no reino de Satanás, querem curtir o reino desse mundo, o reino das trevas. Então, essas pessoas voltam ao estado original e numa situação muito pior do que antes. Então, Jesus diz, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus até vós. quer dizer, se é chegado o reino de Deus até vós, é porque, até então, você estava no reino de onde? No reino do diabo, no reino de Satanás. Então, você tem a opção, quando é livre dos espíritos imundos, de optar, de escolher se você quer entrar no reino de Deus ou quer ficar no mesmo reino que você estava. Então, minha amiga, essa é uma opção, é uma escolha de cada um e cada um tem que fazer a sua própria escolha. A gente não pode impor as nossas escolhas a ninguém, porque isso Deus não faz de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Eu jamais, por exemplo, ousaria levantar a bandeira contra o homossexual, contra a lésbica, contra quem quer que seja. Então, não, o nosso trabalho é levar a libertação, é levar o reino da vida, o reino de Deus, o reino da justiça. Quem não quiser, quem não aceitar, é problema desse alguém. Mas, quem aceita, quem se entrega, quem faz a opção pelo reino de Deus, então, essa pessoa passa a viver e conservar a vida abundante que Jesus prometeu, conforme ele diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. É o reino de Satanás. Mas, eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Quer dizer, de um lado, nós temos a morte, o roubo, a mentira, a desgraça, o reino do inferno. Por outro lado, nós temos a vida com abundância oferecida pelo Senhor Jesus. Para a pessoa sair do reino das trevas para o reino da luz, ela precisa ser livre, liberta, a sua mente, o seu entendimento, tem que estar livre para que ela, então, tenha a opção de escolha pelo reino de Deus. Então, você está nos ouvindo agora, assistindo a essa programação, obviamente, você está avaliando as minhas palavras, que não são minhas, são as palavras de Deus. Está aí escrito. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, quer dizer, há pessoas que dizem, ah, eu não acredito que exista demônio. Eu não acredito que exista demônio. Não acredito, está bom. Se você acredita, se você não acredita, não vai fazer diferença nenhuma. O que faz a diferença é o que está escrito. Jesus disse, se eu expulso os demônios, Jesus não expulsaria algo que não existisse. Então, se ele expulsa os demônios, pelo Espírito de Deus, logo, é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus chega quando o espírito imundo, os demônios saem da vida das pessoas. E isso torna a repetir. É uma opção pessoal de cada um de nós. Um dia, eu fiz essa opção. Eu fiz a opção pelo reino de Deus. Entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Sacrifiquei os meus sonhos, meus projetos pessoais. Sacrifiquei todo o meu futuro. Tudo o que eu era, tudo o que eu tinha, tudo o que eu possuía, tudo o que eu poderia ter, que eu viria a ter, eu sacrifiquei tudo. Eu coloquei no altar a minha vida inteira. E então, hoje eu sou feliz, muito feliz. E essa felicidade eu quero transferir, quero passar para vocês, quero deixar para vocês que tem juízo, né? Porque quando não tem juízo a pessoa sofre. E falar em juízo, nós vamos assistir um testemunho agora que vale a pena novamente você aumentar o daio, aumentar o volume, melhor dizendo, do seu rádio, do seu receptor, para entender bem as palavras dessa moça. Vale a pena prestar bastante atenção. Por favor. Meu nome é Cidneia Pereira Monteiro. Meu fracasso, ele começou desde a infância. Eu já nasci no fracasso. Os meus pais biológicos não me quiseram porque a minha mãe era uma prostituta. Ela já tinha tido vários outros filhos e nenhum ela tinha criado. Comigo não foi diferente. E logo em seguida ela me deu para o meu pai e ele me deu para uma pessoa. Essa pessoa não me quis, devolveu de volta. Um outro casal me pegou para criar e eles desde muito cedo já serviam os encostos. Era o que eles conheciam. Era a fé que eles tinham. E eu fui apresentada aos encostos. Até os meus sete anos eu não tinha resquício de nada. Eu era uma criança normal. A partir dos sete anos aí o problema começou. Eu tinha desejo de suicídio. Veja só. Ela foi colocada como um objeto. A mãe rejeitou, entregou para o pai, o pai rejeitou, entregou para uma pessoa amiga e essa pessoa amiga porque servia aos encostos. Servia aos encostos. Os encostos são os espíritos imunes, são os demônios. Então, olha só o resultado, o resultado dessa moça, o resultado da vida dela. Porque vivendo no meio dos encostos, olha só para onde foi conduzida essa jovem. Por favor, continue. Eu ouvia vozes, eu ouvia vultos. Quando eu digo ver vultos, é ver literalmente. E fora, quando de noite eu ia dormir e eles me enforcavam. No que me enforcava, ficavam as marcas no meu pescoço das mãos e dos dedos. e aí começou as brigas dentro de casa. A minha mãe não me suportava. Aquela mãe que era uma mãe cuidadosa, ela já dizia assim para mim, maldito foi o dia que eu te peguei para criar. O ódio que eu tenho de você é mortal, ela falava para mim. Um dia ela resolveu me bater, como ela sempre fazia, eu falei, hoje eu não vou apanhar, hoje quem vai apanhar é a senhora. E assim foi. Quando ela veio para cima de mim, eu fui para cima dela e literalmente eu bati nela. E cada vez mais aquela voz que falava comigo, falava assim para mim, tenta matar ela, mata ela e depois você se mata. Além de durante o dia ser um pesadelo, de noite era outro pesadelo, aí eu não dormia. Aí dos meus 12 até os meus 24 anos, aí piorou um pouco mais, que aí eu comecei a ter relação sexual com os demônios. Quando eu digo, é literalmente relação. Ao ponto de do dia seguinte eu não consegui levantar, porque eu estava com o meu corpo todo mudoído. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que os espíritos têm relação sexual com os humanos? Pois bem, ela está falando isso. Não é a primeira pessoa, são muitas pessoas, muitas pessoas em todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, nós ouvimos testemunhos exatamente como essa, dessa mulher. e eu me lembro que havia um pai de santo, ex-pai de santo, esse homem era muito respeitado em todo o Brasil e até no exterior, e ele um dia falou para mim assim, o bispo, depois que ele entregou a vida para Jesus, ele disse para mim, bispo, eu sofro uma tentação desgraçada durante a noite, porque os espíritos imundos aparecem para mim como mulheres maravilhosas, lindas, extraordinárias. Eu me coloco de joelho, choro na presença de Deus e peço que tenha misericórdia de mim, porque eu sabia que eram entidades, que eram espíritos, mas que de uma certa forma se materializavam para me usar como homem. E o caso dessa jovem senhora também aconteceu a mesma coisa, são os demônios, é isso que nós chamamos de demônios, chama de demônios, os encostos, as entidades, os espíritos imundos, esses são os demônios, os anjos decaídos, aqueles que vivem de depressão em depressão, mas não podem se matar, porque espírito não morre, alma não morre, então, eles fazem acontecer essa desgraça toda na vida das pessoas que eles têm possuído. Vamos continuar, por favor. todo quebrado, porque o peso, você sente o peso, um peso enorme em cima de você, praticamente todas as noites, todas as noites, isso começou nos meus 12 anos. Eu tinha uma personalidade muito forte, muito agressiva, eu arrumava confusão facilmente, porque era o meu meio de expor o que eu sentia, além de tudo isso, quando eu gostava da pessoa, a pessoa não gostava de mim, quando ela gostava, ela não me suportava, e aí os meus relacionamentos eram todos frustrados, aí chegou um ponto que eu pensei assim, então agora não está dando certo com o solteiro, eu vou arrumar os casados, e eu parti para homem casado, eu só queria sair com homem casado, era só a serviço se fosse homem casado, e aí quando já não estava dando mais um só, eu falei, eu tenho que arrumar mais dois, porque aí vai resolver esse problema, ao ponto de chegar uma noite, eu sair para uma festa e eu ficar com 32 pessoas, era uma tristeza tremenda, eu colocava o meu rosto no travesseiro para ninguém escutar, eu chorando, porque o buraco era imenso, e o deserto suíço, ela ficava assim, se mata, se mata que isso acaba, eu vim embora do interior de Minas para São Paulo, e aqui eu conheci um rapaz, e eu me casei com esse rapaz, era o meu sonho, eu falei, não, agora acabou meus problemas, agora eu consegui alguém que realmente goste de mim, esse homem me traiu com outro homem, me derrubou, literalmente, ali foi uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida, foi, foi, parece que duplicou, triplicou a dor que eu sentia quando os demônios me estupravam, que eu digo hoje que era um estupro, porque não era permitido para mim, eu não conhecia a verdade, eu me separei, e eu perdi meu emprego por causa disso, porque ele ia dentro da empresa tentar me matar, aí o dono da empresa pegou e me mandou embora, era um trabalho que eu amava na época, tinha sido meu primeiro trabalho, era um trabalho que eu gostava muito de fazer, e eu fui mandada embora, e eu fui morar num comando, e lá dentro tinha um rato, aí eu acordava com o rato, o seguinte, você não me morde que eu não te mato, e eu fiquei na miséria, aí eu lembrei da gerente dessa empresa que eu trabalhava, ela tinha me feito o convite, aí naquele sábado, sete e meia da noite, eu nunca me esqueço o dia, nunca me esqueço, foi no dia 5 do 1 de 2006, sete e meia da noite, eu saí, eu falei, hoje eu vou, eu falei pra ela assim, eu não sei aonde é que é, ela falou assim, ó fulano, tem uma menina aqui que ela mora lá perto, ela vai te levar, e ela me levou, eu sentei no último banco, eu entrei pelo estacionamento da igreja, eu sentei no último banco, logo em seguida a reunião começou, aí ele começou a falar, eu vi, a igreja não estava muito cheia, né, eu fiquei meio assustada, porque assim, ele já subiu assim, com todo o gás, assim, falando já, sua vida vai mudar, eu falei, como que ele sabe, ele nem sabe, não tem nem noção do que está dentro de mim, de como que eu estou aqui dentro, da destruição que está aqui dentro de mim, ele nem sabe o quanto eu já sofri, o quanto eu já gemi, e eu não tinha ninguém para contar, aí quando ele, ele subiu, ele falou o seguinte, assim, nunca me esqueço desse dia, ele pegou e falou assim, que, às vezes você hoje, dentro de você tem um buraco, dentro de você, você é a pessoa mais triste desse mundo, mas se hoje, você entregar a vida, para Deus, fazer um pacto com ele, nunca mais você vai sofrer, você vem de casamentos destruídos, sua vida sentimental não derrota, sua vida financeira é um fracasso, você é um fracasso, vem aqui na frente, eu não pensei duas vezes, eu levantei e fui, acho que eu tenho batido o povo, aí ele falou assim, eu lembro que ele falou assim, nós vamos fazer uma oração por você, eu falei, é por mim, eu fiquei lá na frente, ele falou, feche o olho, eu fechei o olho, aí colocaram a mão na minha cabeça e fizeram uma oração, saiu aquele peso, eu pensei assim comigo, lá adiante, eu não entendi nem o que ele estava falando, depois eu pensei assim com a minha cabeça, eu falei, nossa, se uma mão que colocaram, saiu o peso, imagina se ele colocar as duas, aí eu fui tão feliz, eu fui tão feliz aquele dia, tinha saído o peso, tinha saído aquela dor que estava na minha alma, a dor da alma saiu, sabe, o desespero, o desespero do suicídio, acabou, daquele dia em diante, nunca mais eu pensei em suicídio, eu voltei para casa muito feliz, eu só tinha um miojo para comer, foi o melhor prato, acho que eu comi um, foi o melhor prato da minha vida, foi a melhor comida da minha vida, foi aquele dia, eu lembro que tinha um colchão no chão, eu sentei, fiz aquele miojo, mas eu estava tão feliz, a casa era a mesma, as coisas, tudo era o mesmo, mas eu era outra pessoa, eu falei, eu vou voltar no outro dia, eu tomei uma decisão, eu falei, não, eu vou partir por tudo ou nada, eu não vou ficar em cima do muro, eu tinha algumas coisas de encosto ainda em casa, juntei tudo, coloquei dentro de um saco, entreguei tudo, falei, eu vou começar do zero, e eu ganhei uma bíblia, então a partir desse momento, eu não me entendi, eu lia, não entendi absolutamente nada, mas todo dia eu lia, e aí conforme eu fui indo, começou meu processo de libertação, e um dia, eu cheguei na minha casa, né, e eu falei, a partir de hoje eu vou mudar essa situação, quando eu abri a bíblia para ler, caiu lá no livro de João, numa passagem que falava assim, tudo quanto pedires ao Pai, em nome do Filho ele vos fará, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, e eu fiz uma oração diante do espelho, falei, olha que diabo, a partir de hoje nunca mais estou a entrar dentro de mim, acabou, acabou o seu reinado na minha vida, acabou o seu reinado no meu corpo, acabou, eu quero ser outra pessoa, eu quero conhecer verdadeiramente o Senhor da minha salvação, ali eu tive a certeza do seguinte, ele saiu agora, eu tenho que colocar mais força ainda, naquele domingo eu cheguei na igreja, eu falei, ó pastor, eu quero me batizar, eu quero me batizar, ele olhou, estava um frio, estava muito frio no dia, ele me batizou, eu falei, agora eu preciso ir mais fundo, e aí começou a minha busca, era quarta-feira e domingo, e eu fazia propósito, eu falava, Deus, eu preciso te conhecer, o Senhor não falou para mim, que se eu pedisse, o Senhor me dá, para que a minha alegria fosse completa, eu quero essa alegria completa, tem que ser completa, está faltando alguma coisa, eu não sou completa, dentro de mim já não tem mais demônios, mas eu preciso do Senhor. Verifica que ela foi liberta, ela foi liberta dos espíritos, os demônios, os espíritos obsessores, deixaram o corpo dela, por causa da rejeição dela, ela teve que rejeitá-los, ela teve que expulsá-los, porque até então, o pastor trabalhava, mandava o demônio embora, mas o demônio voltava para o corpo dela, quando estava fora da igreja, porque ela não os havia rejeitado definitivamente, eu lembro, o testemunho da Sidney, ela tem muito a ver com o meu testemunho, porque eu era também possesso desses espíritos, eu tinha espíritos imundos no meu corpo, eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, mas a partir do momento que eu tive acesso à voz de Deus, à palavra de Deus, às sagradas escrituras, eu comecei a entender o propósito de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a minha vida, e então eu comecei a abraçar as ideias de Deus, e deixei de lado as ideias religiosas que eu carregava comigo desde pequenininho, eu, no princípio, era católico, romano, de frequentar missa, depois eu passei para o Espiritismo, e finalmente eu encontrei o Senhor Jesus Cristo, através da sua Santa Palavra, na sua Palavra eu me encontrei com Ele, e quando eu tive acesso à Palavra de Deus, então ela, a Palavra, me lavou, lavou os meus pensamentos fúteis e inúteis, e vãos, lavou os meus pensamentos religiosos, e colocou uma fé pura, uma fé pura, fé pura é conexão para com Deus, uma conexão direta com Deus, fé pura é você ter uma linha direta com Deus, a partir daquele momento, então nunca mais eu comi na mão dos outros, porque eu ia sozinho à presença de Deus, por causa dos ensinamentos da Sagrada Escritura, foi o que aconteceu com a Sidneia, quando ela leu o texto que Jesus falou, Jesus que falou, Jesus falou, pedir e dar-se-vos-á, e ela buscou, meu Senhor, eu não aceito esse tipo de vida, então ela colocou em prática aquilo que Jesus havia falado para ela, na Palavra de Deus, e aí, a vida dela foi mudando, foi transformando, até que um dia, ela recebeu o Espírito da Fé, e quando ela recebeu o Espírito da Fé, que é o Espírito Santo, então, ela entrou no Reino de Deus, ela teve acesso ao Reino de Deus, quer dizer, pelo Espírito Santo, Jesus expeliu o demônio dessa moça, os demônios que estavam com ela, e ela entrou no Reino de Deus, e o testemunho vai ser completado agora, por favor, pode rodar. Se o Senhor não entrar dentro de mim, do que adianta tudo isso? Do que adiantou tudo isso? Se eu chegar aqui, não adiantou de nada, eu quero te conhecer, e aí eu fui buscando, eu fui buscando, eu fazia os meus propósitos, eu fazia as minhas orações, eu levantava na madrugada, eu orava, eu jejuava, eu me humilhava, eu sabia que eu não era nada, mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu não era nada, eu sabia que eu era importante para Ele, e eu sabia que eu precisava ter Ele, para prosseguir. Um dia, eu saí da minha casa, falei, hoje eu vou, e sempre quando eu ia buscar, eu ia diante do altar, sempre acontecia alguma coisa, alguém esbarrava em mim, alguém batia em mim, derrubava a bolsa no meu pé, sempre na hora da busca. Falei, hoje eu vou fazer ao contrário, hoje eu não vou para o meio de ninguém, vou sentar no último banco, no banco que eu cheguei. O pastor começou a reunião, falou, vem aqui na frente, quem quer receber o Espírito Santo? Falei assim, hoje eu não vou lá na frente, eu vou ficar aqui. Naquele banco que eu cheguei, aquele dia, naquele sábado, desesperada, que eu só pensava em suicídio, naquele banco do desespero, foi o melhor dia da minha vida, foi o dia da minha maior alegria. Aí quando o pastor começou a busca, eu falei, é aqui nesse banco que eu vou ficar, é aqui que eu vou buscar. E ali eu comecei a buscar, comecei a falar para Deus, olha, eu preciso te conhecer. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não te mereço, eu sei disso, eu tenho consciência, mas eu preciso conhecer o Senhor, porque se eu não te conhecer, eu não vou prosseguir, eu não vou aguentar. Porque no meio de tudo, tem as rebordosas, tem as lutas. E eu tinha ciência disso, que eu precisava dele. E ali eu comecei a falar para ele, o Senhor é muito importante para mim, o Senhor é a coisa mais preciosa que existe, e eu estou aqui, eu te quero mais que tudo na minha vida. Ah, naquele momento, foi uma paz tremenda, uma alegria maravilhosa. Do desespero daquele dia que eu cheguei, para a alegria daquela quarta-feira. Se o Senhor me perguntar assim, falar para mim assim, qual foi o louvor? Eu não lembro. Eu me lembro o seguinte, que eu e ele, naquele momento, era só nós dois, não tinha ninguém, não tinha pastor, não tinha louvor, não tinha... Era só eu e ele. E ali nós fomos conversando. Eu fui falando para ele, e quanto mais eu falava para ele, de mim, mais feliz eu ia ficando, mais alegria eu ia ter, mais paz eu ia ter. Fui batizada com o Espírito Santo. Foi o melhor dia da minha vida, e a melhor coisa que me aconteceu. Eu não vi nada, eu senti paz, mas era uma paz tremenda. Que dentro de mim, eu sorria, eu não sabia o que falar. Eu senti que eu era preciosa aos olhos dele. Ganhei um pai precioso, que eu não troco por nada, e por ninguém. Aí nasceu um desejo enorme de ganhar almas, de falar do que aconteceu comigo para outras pessoas, que era possível mudar a vida delas. Que como mudou a minha, que não tinha perspectiva nenhuma, mudou. E o Espírito Santo, a primeira coisa que ele mudou em mim, foi o meu caráter. E desse caráter, ele começou a me dar direção. Ele me deu direção na minha vida sentimental, para me conhecer e me casar com o homem de Deus. Eu sempre tive essa preocupação, quando eu recebi, de que eu queria o que fosse da vontade dele para mim. Conheci meu esposo, hoje eu tenho seis anos de casada, eu sou muito bem casada, meu marido é um homem de Deus. E o Espírito Santo me deu a direção, em relação ao trabalho. E hoje nós temos a nossa camisaria, Deus tem abençoado, ela está aí crescendo dia após dia. Não, não moro mais com os ratos. Não moro mais com os ratos. Hoje eu moro dignamente, tenho uma casa digna para morar. A minha vida, ela é estruturada, e a vida que eu recebi, que vem de Deus, hoje eu quero que as outras pessoas tenham essa vida. E hoje nós fazemos o trabalho do presídio. Nós levamos essa vida para os necessitados, para o aflito, para aquele que está lá preso. Eu estive presa, não por grades, mas por demônios, por muitos anos. Foram 25 anos de prisão. E muitos lá dentro estão presos pelas grades e pelos demônios. Então, o trabalho do presídio leva a isso. Nós levamos, nós levamos vida para eles. Eu não faço nada na minha vida sem consultar o Espírito Santo. Sem chegar e ver a vontade dele. A vontade dele para a minha vida. A importância dele para mim. É além de tudo, de tudo. É além do ar que eu respiro. Eu só sou Sidneya hoje porque ele teve misericórdia de mim. E é meu companheiro. Dia foi dia. Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desencantos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim Um dia Quanto sofrimento Foi ferido, Também humilhado Por amor ele sofreu Calado todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste No meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei Que só Jesus Dará solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca, toca Fundo no meu ser No seu amor Me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços De poder Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste Do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei Que só Jesus Dará solução Então Queima Jesus Queima 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 Toda a amargura Limpa Jesus Deixe A minha alma pura Toca Toca Jesus Toca 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 Fundo no meu ser O seu amor Me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços De poder Meu nome é Cláudio Amaral Tenho 36 anos Sou empresário E professor de inglês E eu tinha grande aversão Da Igreja Universal Por conta de coisas que eu vi na mídia Me alimentava muito de informações Principalmente da internet Eu lembro de alguns momentos Que o bispo Até No Maracanã O evento do Maracanã Que ele mostrava Aquelas imagens Como recolhendo dinheiro Então na minha cabeça Aquilo era algo muito marcante Que a Igreja Universal Não era um lugar Pra nenhuma pessoa E muito menos pra mim Eu pensava que Dízimo Oferta Fogueira Santa Era algo que Ele tinha como Tirar dinheiro dessas pessoas Então eu replicava Aquela informação Esse cara é ladrão Não, já foi provado Que já pegaram ele Já foi até preso E eu ainda falava Para as pessoas Não, não vai nessa igreja Não vai aí Porque é o lugar Onde vão tirar Tudo que você tem Só que minha vida Estava totalmente destruída Eu era uma pessoa Não depressiva Mas que Estava afundada Nos vícios Vício da bebida Do cigarro Drogas Cada vez mais Me afundando Então eu me encontrava Uma pessoa Totalmente Fracassada Uma pessoa Sem Perspectiva Nenhuma de vida Até que Eu casei Logo que Depois do meu casamento Eu comecei Também achando Que seria Um mar de rosas Seria tudo bem E minha esposa Começa a ter Depressão E ela teve Algum contato Antes com a Igreja Universal Ela chegou a frequentar Mas não se firmou Mas aquilo Ficou dentro dela E ela Fez um convite Ela falou Eu sei de um lugar Que pode resolver Esse problema Que é a Igreja Universal Nesse momento Quando ela me fala Isso Eu já Eu já falo Mas não tem outro lugar Não Porque na minha mente Voltou tudo Eu já sabia Do que a mídia falava E ali eu lembrava Daquilo que eu já tinha Aquela versão E lá eu vi Uma visão Completamente diferente Eu não vi Ninguém Forçando alguém Fazer algo Não vi ninguém Obrigando a fazer algo Eu vi pelo contrário As pessoas de Livre e espontânea vontade Muitas assim Com um sorriso No rosto Que naquele momento Me causava estranheza Até As pessoas felizes Batiam palma Quando falava Agora é o momento Da oferta Eu via Que as pessoas Faziam aquilo De bom grado Que davam a oferta E quando o pastor Falava Ou mostrava casos Que isso ali Era revertido Em trabalhos Muitos deles Trabalhos sociais Como exemplos Onde eu comecei A entender Que aquilo ali Tudo aquilo Que foi colocado Tudo aquilo Que foi apresentado Para mim Que foi criando Ao longo do tempo Essa minha ideia Que era uma Lavagem de dinheiro Que era um roubo Eu vi que aquilo ali Caiu por terra Era uma informação Que não fazia O menor sentido Para mim E a minha esposa Eu via que ela Estava melhor Ela via que ela Ela estava com uma paz Uma pessoa que sofria De depressão Uma pessoa que estava Extremamente Com desejo da morte Nesse primeiro contato Ela já se mostrava feliz Eu me ajoelhei E pedi para ele Que ele tirasse de mim Tudo que não Agradasse ele Naquele momento E tudo Era o meu tudo Era os vícios Bebidas Cigarros Drogas Pode parecer besteira Mas eu tinha Pirs Alargadores Naquele mesmo momento Eu senti vontade De tirar tudo De mim Então coisas que Você vai se alimentando Do mundo Vai seguindo modas Vai seguindo tendências E aquilo já não Me agradava mais Eu olhava aquilo Com uma estranheza Nós temos O nosso próprio negócio Nós somos empresários Temos uma escola de inglês Que se inicia Mas não dependemos De ninguém De uma empresa Mas nós dependemos De Deus Exclusivamente A minha esposa Que chegou com Depressão Hoje ela Ela conta O testemunho dela Para as outras pessoas Ajuda muitas pessoas Que passam Pelo mesmo Pelo mesmo processo Ela também É uma pessoa Envolvida Na obra de Deus A nossa filha Que vai fazer Dois anos E maravilhosa Hoje Para a minha vida O Espírito Santo É o maior bem O maior tesouro O mais precioso Se eu não tivesse O Espírito Santo Hoje eu não conquistaria Nada na minha vida Não teria alegria Não traria paz Para o meu lar Então Se você falar Para mim O que é O seu bem Mais precioso Eu te digo Com toda certeza Que é o Espírito Santo Não perca o seu tempo Se alimentando De notícias De fake news De notícias da internet Que falam contra isso Conheça o trabalho Da Igreja Universal Porque você vai conhecer Uma fé diferente Você vai conhecer Realmente Quem é O trabalho Da Igreja Universal Quem é A Igreja Universal Eu faço esse convite Para todos Que tem essa dúvida Imagine o que é Ter tudo e todos Contra você Imagine Saber que os seus sonhos Despertam o ódio De muitos A ponto de tramarem Querendo ver o seu fim Eu sei o que é isso Eu fui perseguido Mas não vencido Fui atribulado Mas nunca desanimado Fui caluniado Mas não abalado Com as pedras Que me lançaram Eu ergui um altar Por isso Forte sou Diante de tudo Meu nome é Luiz Fernando da Silva Tenho 28 anos A minha infância Eu sempre tive uma boa educação Da minha casa Minha mãe sempre era da igreja Só que através das maus companhias Eu comecei a conhecer o crime Aí foi na hora que eu fui preso Num assalto Aí dentro da cadeia A minha mente virou A minha vontade era de sair E matar todo mundo A minha ex-mulher também Me abandonou dentro da cadeia Comecei a fumar mais maconha Comecei a ficar revoltadão mesmo O que mais sabia Achava que não tinha mais nada a perder Eu falei Já era Não tem mais nada a perder Eu fui condenado 20 anos Chegou um rapaz lá Ele era preso também Ele era da igreja universal Não sabia também Nem quis muito saber dele Ele começou a fazer Eu pensar na minha vida Quem eu era Quem eu sou Quem eu pretendo ser daqui 10 anos Aonde eu fui convidado Pra assistir o filme Do Bicho Nada a Perder Aí eu assisti o filme Aí foi na onde Que chamou a minha atenção Que quando o bispo foi preso Eu vi que Ali ele renovou as forças dele Todo mundo contra ele ali Esse momento difícil Que ele estava passando Ali deu mais ânimo pra ele Sabe Não abaixou a cabeça Então Eu queria ter aquele espírito Ali de vencedor Ali dentro daquele presídio Ali como ele estava Ali passando Aquele momento difícil Eu queria ter aquele espírito Aquele espírito Que o bispo tinha Aí eu comecei na reunião No primeiro dia Eu já vi já uma mudança Dentro de mim Já tinha uma paz Tudo que os pastores falavam Eu absorvia Colocava em prática Parei de fumar maconha Aí foi na onde Que foi passando o desejo De tudo Eu comecei a pegar nojo Nojo, nojo Assim como eu me lancei No crime de cabeça Com toda a força Foi na onde Que eu me batizei Nasal Coloquei toda a força Falei Deus Assim como eu era usado Por diabos Eu quero ser usado Por Deus Só que estava faltando Algo dentro de mim Eu falei O que adianta Eu só conhecer Conhecer Falar e não ter O Espírito Santo Foi na onde Que eu comecei a colocar Toda a minha força Aí eu recebi O Espírito Santo Eu recebi uma certeza Dentro de mim Uma certeza tão forte Assim que o mundo Podia estar acabando Sobre mim Não queria nem saber De nada Eu podia estar morrendo Se eu morresse ali Agora eu tinha certeza Da minha salvação E foi na onde Que eu comecei A querer falar Para todo mundo Assim que Deus existe Assim como Deus Mudou a minha vida Então depois que eu recebi O Espírito Santo Nasceu outro Fernando Já Hoje Eu sou o melhor filho Um bom filho Eu ajudo meus irmãos Hoje eu faço tudo Dentro de casa Uma pessoa que era ignorante Que era machista Hoje eu faço De tudo dentro de casa Hoje eu beijo A minha mãe Abraço ela A minha família Também está tudo Do meu lado E a pessoa percebeu A diferença de mim O Espírito Santo Ele é o meu tudo Eu falo para Deus Deus arranca tudo de mim Mas não arranca Eu tenho o Espírito Santo Porque se eu tenho O Espírito Santo Eu não sou nada Meu nome é Jennifer Eu tenho 20 anos E eu sou de Mojim das Cruzes Antes de assistir o filme Nada a perder A minha vida Era total bagunçada Eu não queria saber de nada Só queria ficar na rua Não obedecia Meu pai nem minha mãe Eu tinha um certo ódio Pelo meu pai Ele trabalhava E gastava todo o dinheiro Com vícios E ver aquilo Me causou um certo ódio Por ele Eu era uma pessoa Muito triste Eu sofria bullying Quando eu estava sozinha Eu pensava em fugir de casa Eu já pensei em me matar Um dia uma obreira Me convidou Para ir assistir o filme De início eu neguei Falei para ela Que eu não ia Que eu não queria Mais saber de Deus Nada Mas eu fui Eu prestei atenção No filme Eu vi que Eu passei por lutas E o bispo passou por lutas Maiores que as minhas Tanto por bullying Essas coisas E eu vi Se o bispo teve força Para superar essas lutas Eu também teria A que mais me ajudou Foi no início do filme Quando o bispo Estava brincando E começaram a fazer Bullying com ele E mesmo assim Ele não revidou Nem nada Ele soube Se manter em controle Eu senti vontade De conhecer a Deus E ter uma fé Eu decidi Me entregar para Jesus E colocar minha vida No altar E deixar Que Deus Tomasse controle De tudo Foi algo grandioso Numa vigília Eu fui batizada Com o Espírito Santo Toda a tristeza Que restava Foi embora E veio uma felicidade Que não passa Algo grandioso E no mesmo dia Que eu recebi O Espírito Santo Eu cheguei em casa E consegui olhar Para o meu pai E pedir perdão Para ele por tudo E desde lá então Eu venho fazendo coisas Que eu nunca imaginei Que eu fosse fazer Deus tem me sustentado De tal forma Que é surpreendente E aquele O Deus que eu vi No filme Que deu sustento Para o bispo É o mesmo Deus Que me dá sustento Hoje Tenho uma ótima Convivência Com meu pai Coisa que eu nunca Vivi antes Hoje em dia A gente tem paz A gente se dá Super bem É uma felicidade Que não passa É algo Surpreendente E eu gostaria De trazer esse convite Para vocês Assistirem O Nada Perder 2 Eu tenho certeza Que da mesma forma Que o filme mudou Algo em mim Pode mudar em você também E eu já assisti O Nada Perder 2 Foi algo impactante Me trouxe coisas Que eu ainda não conhecia Sobre a igreja E eu acredito Que da mesma forma Que o filme Trouxe algo a mais Para a minha vida Se essas pessoas Assistirem Também vai trazer Algo a mais Para a vida delas Imagine o que é Ter tudo e todos Contra você Imagine saber Que os seus sonhos Despertam o ódio De muitos A ponto de tramarem Querendo ver o seu fim Eu sei o que é isso Eu fui perseguido Mas não vencido Fui atribulado Mas nunca desanimado Fui caluniado Mas não abalado Com as pedras Que me lançaram Eu ergui um altar Por isso Forte sou Diante de tudo Depois de uma semana Exaustiva e estressante Existe um lugar Onde encontramos Força e paz Todo domingo No Templo de Salomão Milhares de pessoas Têm encontrado Através da palavra E da oração Forças e direção Para mais uma semana De lutas e desafios No jejum do Espírito Santo Às sete horas da manhã A reunião das primícias Um encontro dedicado A busca ao Espírito Santo E a meditação na palavra Uma concentração de fé e milagres Às nove e meia Você e toda a sua família Podem participar De uma reunião completa Benção para os casais E toda a família Oração para a cura Das enfermidades físicas Espirituais e emocionais E o principal A oração para o encontro Com Deus E batismo com o Espírito Santo E ao cair da tarde Às dezoito horas A vigília do Espírito Santo Para aqueles que desejam mais E têm sede Da presença de Deus E buscam estreitar O seu relacionamento com Ele Seja ao nascer Ou no pôr do sol Participe de uma reunião Aos domingos No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Entrada e estacionamento Gratuitos Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Que criou os céus E a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro Pois é, meu Pai Nós sabemos que Tu és Tu tens sido o nosso socorro Bem presente Especialmente nas horas de tribulações Nas angústias Nas horas de decepções Frustrações Nas horas de perdas Normalmente, meu Pai Quando alguém aqui embaixo Perde alguma coisa Imediatamente Ela entra na depressão Por causa daquela perda E muitas pessoas Que estão nos assistindo agora Vivem de perdas Ou seja Vivem de depressão Em depressão Mas eis que o Senhor É todo poderoso É o socorro bem presente Para aqueles que te invocam Aqueles que te conhecem Aqueles que sabem Que o Senhor não tem prazer Na depressão de ninguém Na desgraça de ninguém Muito pelo contrário O Senhor veio para livrar Para libertar Para trazer vida E vida com abundância Então eu te peço Neste momento Visita essa criatura Que está orando conosco Neste momento Em qualquer que seja o lugar Na prisão No hospital Em casa No trabalho Qualquer que seja o lugar Meu Pai Ainda que seja Dentro do charco Ou no latão Do lixo Meu Pai Estende a tua poderosa mão E como o Senhor fez Ou tem feito Na vida dessas pessoas Desses testemunhos Faça na vida Dessa criatura agora Desça o teu poder agora Para arrancar esse espírito Desgraçado Espírito enganador Mentiroso Esse espírito Demoníaco Que leva essa pessoa A viver uma vida De sofrimento Em sofrimento Ó poderoso de Israel Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nós ministramos A libertação Dessa criatura Seja ela livre Desse tormento Pelo poder Do nome Do Senhor Jesus Cristo Nós te pedimos E te agradecemos E todos os que recebem Essa oração E creem Digam amém E graças a Deus Invisível Esquecível Quando alguém te faz sentir Que não existe O que fazer Como entender Não importa O que pensam Quando sei Que meu Senhor Está comigo Pois é, minha amiga E meu amigo Quando a gente sabe Tem certeza Não tem nada de sentimento Nada de sentimento Do coração Mas a gente tem a certeza Essa certeza Está dentro da nossa mente No nosso intelecto Quando temos essa convicção Pessoal Não há inferno Que resista Não há Tribulação Angústia Que possa Nos sobrepujar Porque É o poder Do Espírito Santo Dentro de nós Em nome Do Senhor Jesus E é isso Que nós temos Que cultivar Nós queremos Que você Receba Esse Espírito E por isso Convidamos Para este domingo De receber O Espírito Santo Em uma das igrejas Universal Do Reino de Deus Ou a libertação Se você quiser A libertação Qualquer dia Da semana Você pode receber Inclusive no próprio domingo Tá bom? Nós vamos ficando por aqui Amanhã estaremos de volta Nesse horário E nesta emissora Deus abençoe a todos E até lá Em nome do Senhor Jesus Podem falar Me desprezar Pai Amigo Forte sou Por tudo Que passei Deus Presente Solidão Não mais existe Em mim Sei que amado sou Teu filho sou Contigo estou Até o fim Invisível Esquecível 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 Quando alguém te faz sentir Que não existe O que fazer Como entender Não importa O que pensa O que pensa O que pensa